Como assim, meu filho, você acordou com a mamãe e nem viu? O que você achou aí? O ovo de Páscoa Meu Deus, o que é isso no chão aqui? As pegadas do coelho da Páscoa Da onde ele vem, será? Eu acho que ele veio fazendo todo esse caminho da escada Nossa, ele fez uma bagunça, filho É, quero comer o ovo Ué, você acabou de acordar, filho Ué O que tem ali? Vamos olhar? Vamos Então vai ali Será que ele... Nossa, a mamãe nem tinha visto Ele é rápido, filho O filho Pera, tô aqui no banheiro, eu vou fazer xixi Ah, você vai fazer xixi? Tá bom Eu desci com eles porque eu queria descer Pra ver se ele deixou o ovo de Páscoa Entendi, a mamãe nem viu que você... Aí quando eu cheguei, aí eu fiquei surpreso Ai, meu Deus, meu filho E deixa a mamãe te perguntar uma coisa Eu fiquei Ele gostou muito do seu desenho, filho É Você tava preocupado? O que você tá fazendo? Botou passando álcool na mão Passando álcool? Vamos olhar o que tem aí? Sim, ó Acho que ele deixou três Três? Mas você é um só? Pega lá O que que tem aí? Vou pegar esse vermelho Pega tudo pra gente ver o que que é Já derrubou Caiu na pata? É, não tem problema Mamãe, tem um mote Nossa, ele fez uma sujeirada na casa da mamãe, hein, filho? É Senta aí Ele fez uma sujeirada na nossa casa É, senta aí Vamos ver o que que tem Um ovo aqui E esse aqui O que é esse aqui? Quer abrir esse? Quer abrir esse Vamos ver o que é Outro ovo de... Outro ovo E agora Vamos abrir, filho? Deixa eu ver se a mamãe te achou Tá ansioso, meu filho? Sai com sono Tô Nossa, você levantou que a mamãe nem viu Onde você vai, meu filho? Mas foi passar álcool de novo? Sim Oh, meu Deus Tá com medo da bactéria? Tô Olha aí Abre aí Chocolate Nossa, que ovão Viu? Tem uns desenhos nele aqui, filho Que demora Olha, desenho de novo Eu tô achando esse coelho muito bonzinho com você, hein Sim Não foi muito bonzinho, não, esse coelho? Não foi Foi, né? Foi Três presentes? Ai, fala sério É sério Como é que eu vou comer? Filho, você nem tomou café ainda, meu Deus do céu A gente só vai abrir só pra você olhar Tá bom? Aqui, ó Põe aqui Mas eu quero comer Põe aqui Põe aqui Põe aqui Ó, filho Acabou? Tava ansioso Nem quase não dormiu ontem Põe aqui pra mamãe Vamos abrir pra ver se tem alguma coisa dentro Será que tem alguma coisa dentro desse ovo aí? Tem mais doce Tem outro ovo? O que é aquilo ali dentro? O que é aquilo aqui? É outro ovo? É Tem um ovo dentro do ovo? Deixa eu me ajudar Ó O que tem que ter aí dentro? Sei lá Sei lá É onde Vai, filho Abre Não é muito Não consigo Tem muito buraco Tem buraco? Tem Como tem buraco? O que é isso? Deixa eu ver Ah, tem um durex aqui O que será isso aqui dentro? Parece O senhor O senhor Quer parar de ficar passando álcool o tempo todo? Hã? Hein, meu filho? E a minha mordida Tive É A mamãe tá tentando tirar o durex Tem um durex Menino Ô filho Você acabou de acordar Não é pra ficar comendo ovo assim não Filho Agora acho que abre Ó Ui Ó Filho Mamãe tirou o durex Ó Tinha um durex O que que é isso aí? O que que é isso? Sei lá Sei lá É ótimo O que que é isso? Sei lá Cuidado quando derrubar as peças Ai filho Ó É um boneco que você tem que montar Eu acho aqui ó Vem Vamos encaixar Filho Encaixa as peças Olha isso aqui Parece um dinossauro isso Ó o corpo As patas filho A gente vai montar Depois a gente mostra pro pessoal né O que será isso aqui? Vamos abrir isso aqui? Mamãe Tira o branco de dentro eu acho Puxa aí Puxa filha Mas eu tô Hum O que é isso? Madeira Madeira? É O que parece? Estumento musical Coelho gostou mesmo do seu desenho Filho Você fez uma balada pro coelho No desenho Olha filho Tem onde pôr o... Filho Tem onde colocar Ó tem um suporte filho Pra guitarra Ó Põe aqui Ajuda a mamãe por favor Vem aqui Pega Tô indo Ajuda a mamãe aqui Nossa Olha que coisa mais linda isso aqui Meu filho Mamãe Eu vou pôr meu ovo Senta aqui então Senta aqui por favor Ó Que coisa Piano Não filho Aqui ó Tem suportezinho pra pôr a coisa linda Microfone É uma banda Ó Ó filho Isso aqui chama piano de cauda Que coisa linda Coelhinho deixou um instrumento pra você Você pintou pra ele aquela Você desenhou a balada pra ele né Acho que ele falou Nicolas quer cantar muito Quer tocar muito Mas ele nem sabia que eu nem queria ser música Ah ele sabe filho Igual papai não é Ele sabe Você vive fazendo barulho Até no banheiro você quer fazer balada pra tomar banho Não é Não tem Então Chega de chocolate agora Não Então fala tchau pro pessoal aqui que você vai aproveitar Tchau Vou aproveitar o chocolate Tchau Tchau Tchau